Oi galera, estou aqui, vocês estão a ver Ruben Marques, o canal do Ruben, vou mostrar-te como é que meti eu coisa de gasolina, já atende-te aqui para que quase não para de chatear. É assim, eu no outro vídeo anterior, prometi que ia comprar a casa, meti gasolina e velocímetro, só que eu só não comprei a casa, porque está difícil a vida, disse que não ia usar chatear. Pronto, está aí, deixa eu ligar aqui o telefone, ir aqui na cena. Então, alta, vou entrar agora aqui na moto, aqui em baixo, aqui a gasolina, se eu andar, aquilo vai descendo e aqui o velocímetro, a velocidade, a coisa. Vou tirar aqui um cavalinho. Daqui a pouco vou meter gasolina, que a moto vai ficar sem gasolina. Estou falando baixo, porque estou com fones. Estou falando baixo, porque estou com fones. Estou falando baixo, por exemplo, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Este é o meu último vídeo de GTA San Andreas porque eu vou instalar o GTA 5 Vou instalar o GTA 5 e depois vocês só vão ver aqui no meu canal GTA 5 Só para saber Vou lá no post de gasolina Eu ainda lembro-me onde é que é Acho que é por aqui É por aqui Eu não sei conduzir porque estou com estas setinhas Vai, é ali à frente, posto gasolina Não, só vou dar aqui mais umas voltinhas Eu quero ver Vamos ver se ela para a moto Não, ainda vai ficar eu mesmo sem gasolina Vamos andar aqui às voltinhas Vou a casa do CJ e já vai CJ ou CJ, como vocês preferirem Ah, e também já instalei o chitos Também já está aí o chitos Só que, não sei Não está a dar para casar a primeira pessoa Não sei, está tudo doido Ah, caralho Oh, oh, oh Dá-me a gastar gasolina esta mara de uma coisa Pronto, me tenho chito de cocai Pode ser já isso, vá embora Não sei, é gangues vir atrás de mim Podem vir todos Fazer, já gastou-me gasolina para caralho Não é visto Ah, não, 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 não Vês de ir por ali, malta Vou por aqui, galera Então, beleza Vou lá O que é aquilo? Enviou uma foto Deixa eu enviar Já vou Então, aqui Ai, caralho, velho Está aqui à volta a árvore A gasolina está quase a cavar Só dá para mil metros Dá para ir ali e vir Quero que ela acabe Fique só com cem metros Só dá para ir até cinco mil Acho eu, cinco mil Que foco, cara Não mais nenhum Ai, cara, cara, cara Oi, moleque Você anda atrás de mim? Ponto Vou agora meter aqui a gasolina Subiu Já subiu Então, rápido Galera, tem que ir Xau Se gostou do vídeo Meta aí um likezinho E compartilha e inscreva-se Vá Adoro, galera